Lançamento hoje do livro, é claro, do Major Marcos Tordoro, comandante do 30º Batalhão. Wesley, lemos estar ao vivo para falar sobre esse lançamento muito bacana, não é Wesley? Conta pra gente. Evento especial, viu Buganzo? É o comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar, então, que está lançando esse livro, falando sobre o policiamento de proximidade, muito importante, que foi adotado aqui na Zona Norte de Londrina. Vamos conversar com ele aqui rapidamente. O evento está para começar, imagino que o senhor também está um pouquinho ansioso. O que o senhor pode falar para a gente sobre esse livro? Boa noite. Boa noite. Bom, é uma alegria poder colocar essa teoria construída pela prática para crítica, para que todos possam ler, avaliar e ajudar a gente na construção e na melhoria desse conceito, que é a proximidade e interação focado na prevenção para servir a população na área de segurança pública. O evento é aberto à comunidade? Todo mundo pode participar? Como que funciona? Isso, o evento é aberto à comunidade e todos os cidadãos de Londrina e região estão convidados, aqui na Igreja de Restauração, aqui no Santiago. Então, um local aqui muito agradável, onde vai acontecer daqui a pouquinho o evento. Então, toda a população que já nos vende e nos ouvindo agora, quiser vir para cá, dá tempo ainda para estar conosco nessa noite. Muito obrigado pela atenção, parabéns pelo lançamento. Pois é, Buganza, aqui na Avenida Araci Soares Santos, 867, no Santiago, o evento está para começar, então ainda dá tempo de chegar. Olha só, tudo sendo preparado aqui, todo mundo ansioso para esse evento, o lançamento do livro, então, do Marcos Tordoro, que é o comandante do 30º Batalhão, Buganza. Tá certo, Wesley. Parabéns ao Major Marcos Tordoro pelo lançamento do livro. Amanhã a gente traz mais novidades de como foi todo esse lançamento. Obrigado, Wesley, pelas informações.